Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje no Central News eu tenho uma notícia muito legal, mas muito legal pra vocês. E eu também tô muito feliz porque eu faço parte dessa comunidade que pode já jogar o Battlefield 1 de graça. O jogo, ele vai tá de graça já pra quem é assinante EA Access. Pra você que não sabe o que é isso, o que é esse serviço, eu vou explicar pra você todas as vantagens e como você pode conseguir ele. Primeiramente, eu uso o EA Access no Xbox One. Então se você quiser assinar ele, você pode tanto usar no Xbox One como no PC também. Essa assinatura é uma assinatura mensal ou anual, você pode escolher. A assinatura mensal custa R$10 e a anual custa R$59. Mas quais são as vantagens e como você faz pra assinar o EA Access? Pra você assinar é bem simples, você só precisa ter um cartão de crédito internacional e você consegue então fazer assinatura pelo PC ou no seu Xbox One. Mas quais são as vantagens do EA Access pra quem tem assinatura? Primeiramente, todos os jogos da EA você ganha um desconto na compra. Outra coisa muito legal é que você pode testar os jogos que vão lançar da EA antes de todo mundo. Então por exemplo, se você é assinante e você quer jogar o FIFA 18, o FIFA 18 vai estar disponível no EA Access alguns dias antes pra você testar. Mas a maior vantagem mesmo do EA Access é que ele tem um catálogo gigante de jogos que vai fazer você economizar muito, mas muito dinheiro. Ali você tem vários jogos da EA, como Hockey, Futebol, Battlefield, Plants vs Zombies, Titanfall. Então você tem diversos jogos, só você assinar, você baixa o jogo e o jogo é seu, você pode jogar quando você quiser, desde que você tenha a assinatura ainda. Então, pensa comigo, se você fosse comprar todos esses jogos que tem no EA Access, você ia gastar mais ou menos uns 2.000, 2.500 reais. E você só tá pagando 59 por um ano de EA Access. Em um ano você zera todos esses jogos e você se diverte muito. Então vale muito a pena comprar agora pra jogar principalmente o Battlefield 1, que é um jogo sensacional. E provavelmente a gente vai trazer pro canal um pouco dele pra vocês. Bom galera, essa é a notícia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever na Central se você for novo. E também siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo lá embaixo, segue a gente. Bom galera, quem falou com vocês aqui foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho